Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Chocolaty, um gerenciador de pacotes para o Windows. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui no site do Chocolaty. O Chocolaty, pessoal, é um gerenciador de pacotes para o Windows. Ah, Danilo, o que seria isso? Quem já utilizou o Linux ou utiliza, você consegue instalar vários softwares, vários pacotes, lá nós chamamos de pacotes, esses softwares, no sistema operacional apenas por meio do prompt. Então, a pessoa vai lá, digita apt-get-install e o nome do pacote que ele quer instalar, do software, e ele já instala no sistema operacional. Muito fácil, tá? E o Chocolaty aqui, ele veio para isso, pessoal, veio para facilitar a vida, em especial dos desenvolvedores, né? Quem desenvolve utilizando o sistema operacional Windows. Na instalação e manutenção dos softwares que você acaba utilizando durante esse processo. Por quê? Às vezes você instala um software, né? Por exemplo, o Node, e após algum tempo, existe o quê? Esse Node muda de versão. E aí você tem que instalar de novo o Node. E por meio do Chocolaty, você consegue fazer o quê, pessoal? Apenas dando um upgrade, atualizando, você consegue já mudar a versão do software para uma mais nova, sem precisar entrar no site do desenvolvedor, fazer o download de novo e fazer novamente um processo de instalação. É mais rápido. Apenas por uma linha de comando, você já consegue fazer isso, tá? Mas, agora que você já sabe um pouquinho do que é esse Chocolaty, que é um gerenciador de pacotes para o Windows, nós vamos utilizá-lo. Tá? Então, nós vamos primeiramente instalar ele em nosso computador, pessoal. Então, eu vou vir aqui, ó. Como que eu instalo? Eu venho em Install. Olha só que legal, pessoal, né? Primeira coisa que ele fala, passo 1, né? Se inscreva no New Leader. Então, se você quiser se inscrever, você pode se inscrever, que você vai receber semanalmente, né? Notícias sobre o mesmo, senão você não precisa, tá? Mas, aqui, ó. Como instalar? Método de instalação. Então, vamos pensar aqui, como que eu instalo ele no Windows? Eu tenho que abrir o prompt de comando. Né? Então, eu vou abrir aqui, ó, o PowerShell. Então, na lupinha, você vem na lupinha aqui e digita Power. Já vai abrir, ó, o Windows PowerShell. Pronto. Já abri aqui, tá? O de vocês, o Windows PowerShell de vocês, talvez esteja em azul. Aqui, eu mudei a cor do meu PowerShell, tá? Posso até, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Fonte. Vou colocar 20. Ficar um pouquinho maior a fonte. Bom, pessoal. Agora que eu já abri o meu PowerShell, né? Eu vou mostrar para vocês como instalar o Chocolaty. Então, só vir aqui, pessoal. Então, eu cliquei, obviamente, no botãozinho Install, só para relembrar. E aqui ele explica como instalar. Mas, basicamente, pessoal, o que você tem que fazer? Só vir aqui, ó, Copte Clipboard. Então, você vai copiar esse comando aqui para a memória do trabalho do seu sistema. Então, vir aqui com o botão direito e clicar. Olha só o que ele já faz. Como eu estou no PowerShell, se eu clico com o botão direito, ele já cola para mim aí, tá? Se eu der um Enter, agora ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse comando. Então, olha lá. Já executou. Então, entrou lá e está baixando o Chocolaty. Só que no nosso caso, olha que legal, ó. Para instalar o Chocolate, né? Você precisa de permissões do administrador. Então, por que que falhou, pessoal? Porque o PowerShell que eu abri aqui, olha lá. Eu não abri ele com permissões de ADM. Então, nós precisamos fazer o quê? Eu preciso vir aqui, ó. PowerShell, né? E executar o PowerShell, né? Como um administrador. Então, é muito simples. É só vir aqui, ó. Executar como administrador. Então, cliquei aqui. Pronto. Agora ele vai abrir e eu estou com permissões de ADM. E aí, é a mesma coisa. É só colar aqui aquele comandinho. Dar um Enter. E aí, ele vai fazer o processo de novo. De fazer o download. Do Chocolate, tá? E agora não vai dar erro. Tá ok? Ah, Danilo, será que deu certo? Será que funcionou? Vamos colocar aqui, ó. Choco, se eu não me engano. Olha lá. Legal. Chocolate versão 0.10. Então, pronto. Olha que interessante. Conseguimos instalar ele, pessoal. E aí, né? Qual é o caminho que eu dou para vocês aí? A melhor forma de começar a usar ele, né? Às vezes aqui ele até falou, ó. Please, run. Choco. É. Interrogação. Para saber mais sobre ele, ó. Que aí ele vai mostrar um montão de coisa, né? Como utilizá-lo. Basicamente, pessoal, a gente tem que ir aonde? Tem que vir aqui no site do ChocoLady. E aí, se nós olharmos aqui, ó. Deixa eu deixar até na página. Eu tenho a parte dos pacotes, né? Dos packages. Olha lá. ChocoLady.org barra packages. E ele vai me mostrar, pessoal, todos os pacotes que já existem. Né? Que eu posso utilizar. Então, por exemplo, ó. O que eu vou fazer aqui? Pô, eu preciso do 7zip. Então, tá aqui, ó. Como que eu instalo? ChocoInstall7zip.install. É só copiar aqui, ó. Para o clipboard, né? Vira aqui. E colocar. Tá aí, ó. ChocoInstall7zip. Vou dar um Enter. Pronto. Ó. Já está instalando. Olha que legal. Ó. Você deseja mudar o script? Sim. Pronto. Tá aí, ó. Então, é bem tranquilo, pessoal. Vira o que é interessante? Já instalou. Olha que interessante. Muito legal, né? Ah, eu vou pegar mais um aqui que eu preciso realmente instalar aqui no meu computador. Ah, o Notepad. Então, eu preciso dele. Notepad++. Olha só o comandinho aqui. ChocoInstall Notepad, né? Plus, plus, ponto, install. Então, eu só cliquei aqui. Vim aqui. E... Cola o comandinho. Pronto. Tá aí, ó. Existe uma versão compacta do comando, né? Também de install. Se eu não me engano, é cinst. Que aí ele instala também o pacote. Vídeo eu escrevi choco install. Você coloca tudo junto cinst. E o nome do pacote, ele vai instalar esse pacote. Tá aqui, ó. Tá instalando. E aí, já tá disponível. Qual que foi o último que eu instalei, ó? O 7zip. Então, se eu vier aqui, ó. Vamos ver se já existe aqui, ó. 7zip. Olha aqui, ó. 7zip File Manager. Pronto. Tá instalado aqui no meu computador. Olha que legal. Então, quer dizer que funcionou, né? Deixa eu rodar o script aqui. Para instalar o Notepad++. Pronto. Já está instalando, ó. A versão adequada para o meu sistema. Tá ok? Então, se eu vier aqui. Notepad. Aqui, ó. Até apareceu, ó. Notepad++. Isso é uma coisa bem legal, pessoal. Porque o Notepad sempre aparece o quê? A atualização dele, né? Então, por meio do próprio Chocolaty, eu consigo fazer o quê? Atualizar ele. Eu não preciso ir lá. Fazer o download do instalador, né? E fazer essa nova instalação. Eu apenas atualizo. Como? Deixei até na tela aqui, já, ó. Do Help, né? Eu dou um upgrade. Então, eu venho aqui, ó. Vou abrir a telinha. Olha que legal. Choco. Upgrade. Né? Se eu digitar só isso, ó. Olha o que ele vai fazer. Ó. Ele vai me falar, ó. Você precisa informar, né? O nome do pacote que você quer atualizar. Então, ChocoUpgrade. Aí, aqui eu vou colocar, ó. Note. Notepad. Plus. Plus. Pronto. Olha só que legal, ó. O que ele já tá fazendo? Ele foi lá, né? Fez o download da última versão, né? Do Notepad que nós acabamos de instalar. Né? E já tá fazendo o quê? Tá tentando atualizar pra mim, ó. Então, eu vou dar sim. Pronto. Tá aí. E atualizou o pacote. Olha que legal. Muito show de bola, né? Então, é bem simples. Então, você instala, dá o comando. Choco install, espaço, o nome do pacote. Aí, eu quero atualizar esse pacote. Você vai lá, dá Choco, espaço, upgrade, como nós fizemos aqui, ó. E ele vai, e ele atualiza. Tá ok? Ah, eu quero remover o pacote, Danilo. Então, eu quero desinstalar o software. Puxa, como que eu vou desinstalar? Se o Choco install, instala, será que o Choco uninstall, ó, uninstall, remove? Uninstall, set zip. Eu vou até chutar, ó. Só vou colocar assim. Vou dar um enter. Olha só, gente. Vamos ver. Ele não achou. Tá? Ó. Olha só, failure. Set zip, set zip, não está instalado. Tá, beleza. Como que é o nome do set zip aqui, ó? Set zip, tudo junto, ó. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. De novo, Choco install, set. Deixa eu ver de novo ali, o que que é? Set zip. Então, vamos lá. Set zip. Pronto. Você está desinstalando o set zip, ó. Tem certeza que quer desinstalar? Sim. Vamos ver. Vamos rodar o script aqui. Pronto. Desinstalou o set zip. Olha só que legal. Se eu pegar e vier aqui, ó. Set zip. Não vai achar o set zip. Viram que interessante? Então, basicamente, para desinstalar o pacote, é só fazer o que? É só colocar o nome do pacote que você quer instalar. E aqui, se vocês repararam nas mensagens, ó. Na hora que eu fui executando, ó. Procurando, ó. Você está desinstalando, ó. Está vendo? Daí ele falou, ó. Set zip. Não está instalado. Not installed. Não pode desinstalar. Daí ele já foi e achou aqui, ó. Né? Então, quer dizer. O set zip. Ponto install. Que, na realidade, é essa versão que eu tenho aqui. Que eu mandei instalar. Pronto. Ele identificou e já removeu, tá? Apesar de eu não ter escrito o nome correto, ele já achou a versão que ele tinha instalado o set zip. Já mandou rodar o script e já desinstalou. Então, é muito fácil. É só você conhecer o nome dos pacotes. Essa é a maior dificuldade. Mas, conforme você vai utilizando, né? O que vai acontecer? Você vai conhecer o nome dos pacotes. Então, aí fica fácil. Você só vai dar o choco, espaço, instal, o nome do pacote. Instala. Choco, espaço, upgrade, o nome do pacote. Que ele já vai atualizar, né? E choco, é... Uninstall, espaço, o nome do pacote. Então, basicamente, pessoal. Com esses três comandinhos, nós vamos conseguir fazer qualquer coisa. Instalar, atualizar e remover. Que são as três principais ações que a gente costuma executar na hora de instalar um software. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Tá ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau.